Boa tarde, meus amores. Vamos para mais uma aula de português, né? Onde nós estamos trabalhando com o caderno 3, certo? O que que nós começamos nesse capítulo? Começamos a trabalhar era uma vez, né? O que que era uma vez? Aquelas histórias infantis, né? Que a gente gosta tanto, que todo mundo fala aqueles contos de fada, né? E da página 14, página 15, 16 e a 17, eu vou colocar lá, vou fazer a descrição, colocar que vai ser tarefa, tá bom? E agora nós vamos entrar na ortografia com palavras com LH. Vocês estão lembrados que a Tia Paula já comentou com vocês que o H, ele não tem som? Mas quando o H junta com uma letra, aí ele passa a ter som. Então, o L com o H, ele tem um som. Então, aí eu junto o L, o H e o A, vai ficar LH, 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 LH. Certo? Esse daí é o que nós vamos trabalhar. Então, é o LH, 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 LH. É o L com H. O que ele está falando aí? Com a ajuda do professor, leio o verso de Charlot, criou com um novo fim para o poema. Princesa do avesso, pegaram suas tralhas, suas coisas, seus filhos, saíram voando num baita avião. Encontre nesse verso, duas palavras escritas com LH. Então, vocês vão procurar duas palavras que tem o LH e colocar. Agora, leia essas palavras e pinte a letra LH. Se tirarmos o H, o que acontece com o som dessas palavras? Marquem com um X a resposta correta. As letras LH representam um único som. Jogo rápido, da página 18. Substitui os códigos pelas sílabas correspondentes e forme palavras. Então, vocês vão usar os códigos aí, os desenhinhos, e vão formar palavras. Na página 19, o que nós vamos fazer? Nós temos uns desenhos aí, né? Então, vocês vão escrever o nome de cada imagem que tem o LH. Espantalho, olho, colher, folha, milho e coelho. Certo? Complete as palavras com LH, LH, LI, LH, LH. Então, vocês vão ver certinho. O, R, DO. Então, vocês vão ver qual dessas aí, qual sílaba que vai encaixar aqui nessa palavra, né? Isso aí da página 19. Escreva em ordem alfabética as palavras do exercício anterior. Então, vocês completaram o LH, LH, LI, LI, LH, LH. Depois, vocês vão colocar na ordem alfabética. O que é na ordem alfabética? Começando do A, fazendo a sequência até o Z. Se não tiver, não importa, tá? Vocês pulam, aquela letra passa para o que tem. Crie novas palavras acrescentando o LH. O H. Mala, bola, galo e fila. Então, depois que colocar o H, vai virar outras palavras. Na página 20, observe como as palavras a seguir foram separadas em sílabas. Colheita, trabalho, sobrancelhas. Quando se faz a separação silábica das palavras com LH, a letra H fica... O que acontece com ela? Separe a sílaba das palavras a seguir. Abelhudo, velha, telhado, filhinha, coelho, repolho e ilha. Vocês vão fazer a separação. Teve dúvida? Bate a palma. Você... Desafio. Você gosta de brincar de adivinhas? Descubra a resposta das adivinhas a seguir. Dica. As respostas têm LH. O que é o que é? Quanto mais seca, mais fica molhado. Depois, o que é o que é? Tem cabeça, tem dente, não é bicho e não é gente. Aí está falando agora para usar o alfabeto móvel, um monte de três palavras que tem o LH. Não, vocês podem escrever normal sem usar o alfabeto aí. Tá certo? Vamos para a página 21, que agora é o momento de ortografia com o tio. Vocês estão lembrados que a Tia Paula explicou para vocês sobre o tio? Que o tio é aquela cobrinha que vai em cima do ar, que não é irmão nem da mamãe nem do papai. Que todo mundo fala tio, tio. Não. Esse aí é um sinal gráfico, né? Na carta que escreveu para Feu, por Filfa, Charlot usou as seguintes palavras. Casarão, avião, calção. Ao pronunciar essas palavras, notamos que o som sai. O som sai por onde? Vocês estão lembrados que a Tia Paula falou que ele é um som nasado? Ele sai por onde? Pinte o sinal gráfico que marca o som nasal das palavras acima. Qual que é? Vocês vão colorir. Agora escreva o nome das figuras a seguir. Pião, maçã e violão. O tio é empregado sobre a vogal A ou O, para indicar que o som dela sai um pouco pela boca, um pouco pelo nariz. Ao mesmo tempo. Assim, ao inserir o tio sobre essas vogais, elas se tornam nasais. Então, é um som nasal, nasado, né? Na página 22... Pera aí, deixa a Tia Paula pular na 22. Na página 22, tem um desafio aí que vocês não precisam fazer, tá certo? Aí vamos para o jogo rápido. O gato de João. João tem um gato brincalhão, que gosta de comer na mão. É um gatinho bem bobinho. O nome dele é Adão. Não é branco e nem preto. Nem cinza, o gatinho de João. Aí vem aí. Quais são os nomes dos personagens? Do gato. E do dono do gato. O que você achou desse poema? Pinte a quadrinha que indica a sua resposta. Você achou triste, engraçado, assustador? Escreva as palavras do poema que apresentam tio. Coloque tio nas palavras quando necessário. Então, nós temos a frase A, B, C, D e E. Vocês vão colocar aonde for necessário o tio. Pinte. Pinte somente os espaços onde aparecem palavras com tio. E descubra um objeto usado para enviar carta. Agora escreva a palavra que havia nos espaços que você pintou no desenho. Então, todas que você pintou, você vai escrever nas linhas de baixo. Complete as palavras e depois ligue ou relacione-as com as imagens corretas. Então, vai ficar feio, macarro, feijão, macarrão, pão e meló. Certo? É o que vocês vão ligar. Nós vamos fazer da página 18 até a página 23. E da página 14 a 17 é tarefa. Tá certo? Um beijão. Vamos para a nossa correção. Vamos para a nossa correção.